Bom dia, nação rumo negra, vamos que vamos, vamos que damos. É isso aí, o Elton Ney tem proposta de clube da Série C, da Série B e da Série A. Além de Remo e Paysandu, Juventude, Criciúma e Atrai e Goianiense, que está brigando para ter jogador o Elton Ney. E o canal do vídeo, quer dizer, o crédito do vídeo vai para o canal de Carlos Barbosa. O Elton Ney está tendo pretendido pelo Remo, pelo Paysandu, pela Juventude e pelo Criciúma e o Atrai e Goianiense. Aí, o time de primeira divisão, três times de primeira divisão e dois de terceira, dois de terceira e dois times de segunda. E três de primeira divisão, que é o Criciúma, Atrai e Goianiense e o Juventude, que é o Elton Ney também está na briga. Está aí brincadeira para o meu lado, né, rapaz? O Vitória mandou o jogo, o rapaz ia embora. O rapaz fez um bom campeonato aqui. Tinha que ficar aí mais um ano, entendeu? Desfrutar o Baiano, fazer mais gols, dar mais assistência, que sabe virar um ídolo. Mas eles fizeram o mesmo que eles fizeram com o Trelles. Entendeu? Agora manda o Elton Ney embora para ficar com o Elden. É isso aí, galera. Se inscreve no canal e deixe o like. O Elton Ney com proposta de Pai Sandu, Remo, Criciúma, Atrai e Goianiense. Entendeu? Novo Horizontino, Ituano, Ponte Preta, Ponte Preta e Figueirense, que é time da Série B. Se inscreve no canal e deixe o like. Está de brincadeira para o meu lado, se eu não parar no Juventude. Até o Egoniense eu cresci uma, né? Lá na primeira divisão. Ainda tem proposta também do Goiás, né? Que está na B. Se inscreve no canal e deixe o like. Fui. Bom dia. Tchau.